O programa Reviver credencia comunidades terapêuticas que são voltadas à recuperação de dependentes químicos junto ao governo estadual. Em contrapartida, essas entidades recebem uma ajuda financeira do Estado. Para a terceira edição do programa, em 2017, está previsto um orçamento de 8 milhões e 400 mil reais, menos do que os 10 milhões destinados no ano passado. Mas segundo o presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas do Parlamento, deputado do PSD, Ismael dos Santos, um dos grandes defensores do programa, o valor supra as necessidades para as ações desse ano. Os ajustes foram bem aceitos porque os grandes investimentos que nós tínhamos que fazer já estão concluídos, que era a plataforma, a biometria facial, enfim, investimentos que serão desnecessários em 2017 e poderíamos investir esses 8 milhões, praticamente 99,9% no acolhimento do dependente químico. O lançamento de mais uma edição do Reviver aconteceu junto de um seminário internacional de cooperação do programa entre o governo de Santa Catarina e Portugal. Um marco histórico a partir do momento em que tivemos a oportunidade de estar com a comitiva em Portugal, a convite do governo português, conhecendo a estrutura. É verdade, eles estão talvez duas décadas à nossa frente, no que diz respeito não só ao acolhimento de dependentes químicos, mas sobretudo na questão da legislação, da prevenção às drogas, e certamente teremos muito a aprender com eles e o que eles trazem de Portugal. Além de representantes das comunidades credenciadas no programa, estiveram presentes autoridades políticas e convidados. O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, participou do lançamento. Ele falou da importância do Reviver e do trabalho feito pelos colaboradores com os atendidos. Muito da violência que nos afeta e que é cada vez maior decorre do problema de drogas. E a gente tem que conscientizar as pessoas e qualificar este grupo de voluntários que, através do tratamento da recuperação, dão uma grande contribuição. Então o Estado está aportando recursos e está trazendo também o componente da tecnologia, da forma de atuar, de qualificar, para que a gente possa ter maior eficiência, melhor resultado no tratamento. No ano passado, o programa Reviver prestou 7 mil atendimentos em 80 comunidades terapêuticas. Juntas, elas ofereceram 10 mil vagas financiadas pelo Estado.